E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Futura estação João Dias da linha 9 Esmeralda da CPTM Olha que imagem top aí pessoal, o trem acabando de passar agora do lado da estação agora ele está seguindo a próxima parada a estação Santo Amaro da linha 9 Esmeralda hoje trazendo informações para vocês dia 6 de agosto de 2021 agora são exatamente 14 horas e 40 minutos já foi noticiado durante a semana que esse último final de semana ia ser feita essa transferência que os trens já estão passando desse lado oposto, lado aqui do rio passando do lado da estação e a gente vai estar detalhando alguns trabalhos passando outras informações para vocês das obras da CPTM, a estação João Dias que tem uma previsão de ser entregue também as obras agora em setembro está faltando um pouco mais de um mês aí de trabalhos ainda e a gente vai estar detalhando o que está sendo feito aqui pessoal olha que imagem bacana aí vocês já conseguem ter uma boa visão os trilhos já passando do lado da estação e aquela dúvida que a gente já tirou né vocês já perceberam que esses trilhos que passavam bem próximo aqui da ciclovia né era o trajeto antigo foi mudado né a gente viu que não ficou foi removido definitivamente como vocês estão vendo nas imagens até descendo lá embaixo e é isso pessoal a gente agora já sabe que não vai ficar nenhum trilho aqui que a gente até cogitou né possivelmente poderia ser uma de qualquer maneira já dá para perceber que não há necessidade nenhuma daqueles trilhos estarem correndo a margem próxima aqui da ciclovia a mudança aconteceu a gente viu os operários aí na sexta-feira metade da tarde já indo embora aí e mesmo assim os trabalhos vem seguindo num excelente ritmo vocês acompanharam o último vídeo que eu acabei colocando aí das últimas atualizações da estação João Dias agora está passando aí pessoal dos 78% de conclusão das obras excelente avanço e esse aditivo que foi adicionado né que seria a essa transferência da rede aérea e da linha férrea passando próximo da estação era uma licitação aí que tinha uma previsão de oito meses está sendo finalizado aí pouco mais da metade desse prazo foi bem rápido surpreendeu até a estação João Dias tinha uma previsão concreta aí para ser entregue em janeiro de 2022 mas é um período que fosse mais positivo aí seria dezembro né que estávamos cogitando e inclusive já tinha essa divulgação da própria CPTM que poderia ser antecipada para dezembro mas a notícia foi muito melhor do que imaginávamos né as obras da futura estação João Dias está com tudo aí para ser entregue agora em setembro como eu passei para vocês a empresa Telar que está fazendo tocando essas obras para Brookfield né a empresa que está custeando a quase 100% das obras da futura estação João Dias a empresa responsável ela já divulgou essa semana mesmo que 78% das obras da futura estação João Dias já estão concluídas a gente vê os operários fazendo um trabalho ali e outra coisa pessoal eles começaram também fazer os testes nas escadas rolantes aqui que dá acesso para a plataforma passou a passarela aí tem as escadas rolantes eu quando eu cheguei para gravar o vídeo eu ainda peguei aí os operários fazendo essa movimentação esses testes eu percebi que as áreas onde precisam já está colocado os extintores né hidrantes já estão tudo sinalizados esse trabalho vem seguindo um bom ritmo então a gente vai estar trazer todas as informações para vocês no vídeo de hoje então já deixa aquele like ajuda bastante o canal comenta compartilha e você que está chegando agora seja muito bem-vindo ao canal ativa as notificações para não perder nenhum vídeo como esse e o que gerava dúvida também pessoal era sobre aquela questão né pessoal sempre comentou parece que o a divulgação dos renders finais né de como vai ficar a estação está bem diferente até a gente tem uma primeira imagem que eu vou estar colocando aí para vocês é realmente comparando com essa imagem a gente vê que ela é mais para um podemos se dizer assim é mais para um um protótipo né de uma não parece ser uma imagem real né precisa aí eu vou colocar a segunda imagem para que vocês vejam e façam a comparação que é muito mais parecida com o modelo que a estação está tomando forma né mas de qualquer maneira a gente vê que o o design da estação o modelo ela ficou bem interessante bacana mesmo gostei confesso para vocês que eu gostei desse segundo dessa segunda imagem como foi colocado aí gostei bastante mesmo está muito parecido com essa com o design da estação hoje o modelo dela até o outro lado que está passando pela pela pele de vidros né o pessoal está fazendo a colocação a gente vê os operários na parte ali logo passou a passarela tem o primeiro contato para descer pelas plataformas o pessoal fazendo um trabalho ali e é aquele trem vindo agora pessoal vou aproximar aqui para que a gente possa pegar essa movimentação bem do lado da estação acompanhar esse processo agora ele está descendo e vai parar na estação Santo Amaro e a última estação no momento é Grajaú mas já vemos aí boas notícias Mendes tem previsão para começar a funcionar agora dia 10 estamos bem estamos na expectativa ansiosos para esse momento eu vou sair daqui vou gravar Mendes também então é bem provável não sei a ordem dos vídeos pode ser que vocês estejam assistindo esse vídeo no momento já viram Mendes mas olha só pessoal que imagem bacana movimentação do trem passando do lado da estação para que vocês possam ter uma ideia de como que vai ficar aqui a movimentação e o outro lado a outra o outro trilho que é o sentido Osasco a gente vai descer aqui e é isso deixa aí nos comentários o que é que vocês estão achando vamos estar também essa semana atualizando as obras do projeto Rio Pinheiros e a construção do Parque Linear Bruno Covas que vem num bom ritmo agora pessoal as obras do Parque Linear engrenou mesmo eu vou estar destacando para vocês então fica atento eu sei que o pessoal gosta bastante do conteúdo das obras do Parque Linear essa área do Rio é aquela que a gente acompanha sabe que esse próximo aqui a ponte João Dias é onde está fazendo aquele trabalho de secagem de todo o lixo que é recolhido do rio fica nesse ponto então é bem comum que essa área as águas do rio sejam bem mais poluídas do que qualquer outro ponto beleza pessoal é isso que vocês estão vendo aí futura estação João Dias seguindo em ritmo excelente previsão também de entrega agora para setembro Mendes entregar agora dia 10 de agosto vai ficar bem interessante logo após 30 dias mais ou menos pouco mais de 30 dias vamos estar aqui conferindo as obras da futura estação João Dias também e a colocação da pele de vidro como vocês estão vendo aí uma sexta feira agora nesse momento o céu está meio nublado pessoal ainda estamos passando por esse processo aí está bem posso dizer que melhorou bastante em comparação com os outros dias estavam muito mais bem frios né mas melhorou bastante a temperatura mas ainda está bem frio ainda e aqui o trem passando agora ele está indo sentido Osasco as escadas ali pessoal como destaquei para vocês o pessoal estava fazendo os testes nela eu cheguei logo quando eu cheguei mas quando eu comecei a gravar o pessoal já tinha encerrado e o trem passando o trânsito rotineiro aqui na Nações Unidas do outro lado a ciclovia todo o processo de preparação aí do rio a gente está acompanhando esse projeto e parece que eles estão colocando também uma espécie de marquise aqui nessa lateral desse arco né da da plataforma realmente a futura estação João Dias vai agregar e bastante a gente sabe que esse espaço entre a estação Granja Julieta e Santo Amaro aí tem mais de 3 quilômetros era um espaçamento aí de estação que era muito estranho para quem frequenta a região sempre conheço bastante essa região sei que o espaço era bem complicado quem viesse trabalhar aqui nesse entorno aqui da torre da Brookfield aqui próximo tinha que caminhar bem ou descendo na Santo Amaro ou descendo na Granja Julieta que é a próxima estação ali à frente vou dar um giro para que vocês possam ter uma ideia como os trabalhos vem seguindo um ritmo interessante aqui estação João Dias né pessoal vocês já acompanham o canal há muito tempo a gente acompanha essas obras desde o começo foi uma obra que seguiu aí um um cronograma bem interessante avançado está entregando aí as obras bem antes do prazo a previsão correta mesmo era janeiro em diante e setembro vai ser um bom vai ser um ganho excelente aqui acredito para os trabalhadores que frequentam aqui a o condomínio aqui das torres da Brookfield como vocês estão vendo aqui eu cheguei próximo olha que bacana aí pessoal e é isso espero aí que vocês tenham gostando do vídeo comenta aí deixa aquele like ajuda bastante o canal eu vou aproximar aqui para que a gente possa ter uma uma panorâmica desse lado aqui olha lá pessoal parte de plataforma a estação tomando o seu o seu design aí parecido com as bem parecido né com a segunda foto que vocês viram aí os operários seguindo bom ritmo de trabalho e é isso pessoal espero muito que vocês tenham gostado do vídeo das informações não percam os próximos estação Mendes promete aí terça-feira a inauguração vamos acompanhar e passar todas as informações para vocês deixo um abraço a todos e até o próximo vídeo falou pessoal tchau tchau tchau